Bora pra análise sem spoilers do filme Top Gun Maverick. E esse é um novo filme distribuído aqui pela Paramount e vai estrear nos cinemas dia 26 de maio. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento na cabine e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, todas as redes estão aqui na descrição do vídeo. E vocês podem também ser membros apoiadores aqui do canal e ao mesmo tempo ter benefícios exclusivos na mão de vocês. Então é só clicar aqui no botão Seja Membro. E essa aqui é a sequência direta do filme Top Gun Asas Indomáveis, que conta a história do melhor piloto do mundo, que é o Pete Maverick. É, é um personagem que eu adoro, né? E aqui a gente vê um Maverick mais velho, né? O cara com uma coleção de condecorações ali pelos aviões que ele abateu no passado. Mas mesmo com esse passado super importante, ele acabou abandonando a Marinha e acabou se tornando um instrutor de voo. Só que agora a Marinha vai precisar dele de volta e aí ele vai entrar numa jornada ali pra mostrar que ser um grande piloto ainda é muito importante, porque a gente tá numa época agora de drones e tecnologia de aviões ali não tripulados, mas o Maverick vai mostrar que ainda é fundamental ser um piloto extremamente habilidoso no ar. E eu começo aqui dizendo que esse filme é um grande exemplo, que continuações são muito bem-vindas quando elas são muito bem feitas. É, a gente vai ter a atualização de um filme de, olha só, 30 e poucos anos atrás, com várias referências pra quem é fã do primeiro Top Gun, e ao mesmo tempo várias atualizações aqui sensacionais da franquia. E inclusive ali a gente tem, assim, dentro dessas atualizações, uma mulher dentre os melhores pilotos aqui do mundo, e isso foi bem relevante mesmo de trazer. É, a direção do filme é do Joseph Kozinski, né, que é o mesmo diretor do Tron, O Legado, que é um filme que eu adoro, e ele é diretor também do Oblivion, né, que é outro filme com o Tom Cruise que eu acho muito maneiro. E esse diretor conseguiu de forma perfeita manter uma estrutura que existia no primeiro Top Gun ali, com ação, romance, guerra nos ares, uma história bem contada, só que agora com a cara de 2022. É, agora quem curte o filme clássico lá de 86 vai adorar aqui, porque tem muita nostalgia, são muitas referências, o diretor, ele brinca muito com as nossas emoções, mas quem não assistiu ou não se lembra muito bem do primeiro Top Gun, também vai aproveitar igual o filme, porque a gente vê aqui flashbacks, ele reconta em alguns momentos ali pontos importantes da história, então tanto quem é muito fã, quanto quem não é tão fã do primeiro Top Gun, vai aproveitar aqui essa história, né. Agora, pros fãs, tem um gostinho especial, nós somos muito fãs do filme, então assim, olha, eu preciso dizer pra vocês, que eu chorei em vários momentos desse filme. É, a gente tem aqui um Maverick, que é um cara extremamente com o peso ali do passado, é um cara marcado pelo passado, tu vê que ele na bagagem ali, tem todas as pedras dele ao longo da carreira ali, e eu gostei muito de sentir esse peso no filme agora. E esse personagem, ele marcado por uma bagagem de culpa e peso, cabe muito bem pro momento do Tom Cruise aqui, que antes no primeiro filme, ele era assim, muito marcado por ser o galã, toda a parte visual dele, e agora ele chega muito mais maduro, e muito mais experiente como ator, né, o Tom Cruise. É, qualquer comparação que a gente vai fazer com relação ao primeiro filme, agora não faz nem tanto sentido, porque o filme, o personagem que ele traz aqui, é muito um cara mais marcado pelo passado, por tudo aquilo que ele viveu, pela culpa que ele sente, e isso a gente vê bastante no filme. E foi o que eu comentei, assim, antes do que o primeiro filme tinha de marcar a parte externa, a beleza do Tom Cruise, agora marca muito o talento e a atuação dele, que é um dos benefícios que o tempo trouxe pra ele, né, como ator. É, ele não era um grande ator, assim, quando saiu o primeiro Top Gun, mas agora ele nos traz um personagem com mais camadas, a gente vê no olhar dele, nos gestos, tudo aquilo que ele tá vivendo, e tudo aquilo que ele tá trazendo do passado, e ele tá sensacional nesse filme. E a relação também aqui do personagem Pete Maverick com todos os outros personagens, também tá super bem construída, seja a parte, assim, de relação amorosa, ou de amizade, e até, assim, principalmente com uma figura paterna de um dos personagens. Realmente essa parte de história, assim, tá movendo muito a trama. É, assim como no primeiro filme, né, as cenas de ação aqui, elas não são cenas de ação soltas, né, elas fazem parte da história, elas contam muito da história, e é ali na ação que a gente vê muito o desenvolvimento dos personagens, das relações dos personagens, mas isso que eu acho espetacular aqui do filme. E isso com certeza tem a ver que com um ótimo diretor, e também com as ótimas atuações, tanto do Tom Cruise, que é o personagem principal, mas de todo o elenco aqui. É, até por isso a gente tá apontando esse como o melhor filme de ação do ano até o momento, inclusive na categoria de filme de ação, eu acho muito difícil um filme superar em tantos elementos o Top Gun Maverick como é o filme agora, né? Agora, a dedicação do Tom Cruise é que faz bastante diferença pra esse filme, a gente vê ele agora com 57 anos ali, não querendo dublê pra cenas de ação, o que é incrível, e além disso ele tirou licença, ele tem licença pra pilotar, e tem cenas reais dele pilotando aqui nesse filme. Isso é incrível. É, em vários momentos ele deu entrevista dizendo que nada substitui o real no cinema, então ele fazia questão de dispensar realmente dublês, ele pediu por caças reais aqui durante as filmagens, e o resultado disso são cenas ali de tirar o fôlego, a gente em nenhum momento do filme consegue respirar, são mais de duas horas ali que passam voando por causa disso do cinema. E claro que quando a gente tá falando ali em caças reais e cenas incríveis, de acrobacias no ar, a gente também tá falando de um alto orçamento, e isso facilita bastante porque o Tom Cruise ele é um dos produtores aqui desse filme. Ah, agora outro ponto alto aqui é a trilha sonora, tá espetacular, pra quem lembra da trilha sonora do Top Gun original, em alguns momentos quando começa a tocar aquela música a gente já se arrepia todo, e também tem uma inovação aqui com músicas novas, né, por exemplo, quando toca a música ali, Hold My Hand, da Lady Gaga, eu tava na cabine, eu olhei pro lado, a Gabi já tava chorando, um monte de gente emocionada, o filme ele tem isso também, vários momentos de bastante emoção. E esse é um dos melhores filmes desse ano, com certeza, assim, é uma sequência que realmente é incrível, se iguala ou é melhor ainda do que a primeira, assim, isso é difícil de dizer, mas a gente amou esse filme. É, fica difícil saber qual o melhor, se é o primeiro ou esse novo Top Gun, até porque a gente tá com um olhar de 2022, então é fácil olhar pro passado e comparar, mas aquele filme também foi extremamente inovador, em vários aspectos, um filme novo de ação, com uma pegada nova, agora com uma tecnologia nova que a gente tem, nesse momento, a gente tem cenas espetaculares aqui, e é um filme que merece ser visto, se possível, numa telona de cinema, porque ele tá espetacular. A nossa cabine foi no IMAX, então isso deu ainda mais imersão aqui nesse filme, então só o que eu posso dizer pra vocês é, bora que te bora pros cinemas, assistir esse filme que ele tá imperdível. Então a nossa nota pro filme Top Gun Maverick é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!